E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Como eu disse aí no começo do vídeo, hoje nós começamos uma série que eu queria trazer há muito tempo pra vocês É uma série muito trabalhosa, dá muito trabalho gravar e buscar todas as informações que eu vou trazer pra vocês Mas é uma série muito útil pra galera que tá começando a jogar agora e até pra você que joga Mas não tinha todos os detalhes que eu vou passar pra vocês a partir de hoje Isso mesmo, nós vamos passar por todas as cartas do Clash Royale detalhando ao máximo todas as informações a respeito desta carta Pra isso galera eu peço que vocês apoiem esta iniciativa, deixem o seu like já agora, se inscreva no canal pra não perder nada sobre essas cartas E divulguem cara, divulguem muito pra ajudar aí que todo mundo que tá começando o jogo comece sabendo todos os detalhes das cartas Então é isso galera, hoje vamos começar falando de uma carta muito top, acho que uma das melhores cartas dos últimos tempos do Clash Royale Isso daí, vamos começar sabendo tudo, 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 tudo sobre o Executor O Executor é desbloqueado na Arena 9 do Clash Royale A Arena da Selva galera, ele dá um dano em área, tem muita vida, é uma tropa com muita vida e tem um dano moderado Uma coisa muito boa dessa tropa é que ele joga o machado em linha reta e este machado voa de volta pra ele Dando dano tanto na ida quanto na volta galera O Executor custa 5 de Elixir Estratégia cara, sua longa distância, os danos de área, a capacidade de atacar tropas aéreas e terrestres A habilidade de lidar com o dobro de dano pode permitir que ele se torne uma grande possibilidade de se defender contra bruxas ou magos Em um combo com gigante galera, o alcance do Executor é de 4.5 quadrados Porém, como ele tem um alcance maior além dessa tropa Então ele chega a atingir 6.5 quadrados no momento que ele joga o machado Pegando também as tropas que estão atrás deste alvo né galera Ele ainda dá 0.9 de distância a mais, ou seja, quase um quadrado a mais de dano Que ele pega também o alcance do machado no final do target Ou seja, ele chega em 6.5, ele ainda atinge 0.9 a frente Ele vai atingir 7.4 quadrados no total a partir do lançamento Devido ao seu dano e outras vandagens listadas aqui, como eu falei pra vocês Combater enxames de tropas, ou seja, exército de esqueletos, goblins Aquela quantidade grande de tropas com o Executor também pode ser extremamente eficaz galera No entanto, tem que ter muito cuidado e tem que ter em mente que ele demora E a velocidade de ataque dele é 2.4 segundos, como eu falei agora há pouco Isso fazendo aí que algumas tropas consigam destruir ele nesse momento que ele não tá atacando Ou seja, ele está sem o machado na mão ou está com o machado na mão Se preparando pra atacar novamente Essa demora de 2.4 segundos é quase que comparada à demora do lançador Pra soltar uma nova bola na arena Fazendo com que algumas tropas consigam destruir ele mais facilmente O Executor tem um dano moderadamente baixo por segundo Por conta dessa demora que eu falei Então, unidades de médio alcance, como o Mini P.E.K.K.A. ou o Cavaleiro São muito eficazes pra poder deter o Executor Também como o Lançador O Executor, quando der um hit final numa Lápide, por exemplo Ele não só destrói a Lápide, como também os esqueletos que são gerados por esta Lápide Também como o Bowler, como o Lançador O Executor também pode ser colocado atrás de uma torre Pra poder, de repente, destruir aí uns Goblins Que são lançados pelo barril de Goblins Mas pra isso você vai ter que treinar muito E ter o tempo certinho de colocar na arena Porém, aí como ele lança o machado e não mata de imediato Estes Goblins Provavelmente você vai tomar dano de dois dos três Goblins O primeiro Goblin morre porque ele é atingido duas vezes muito rapidamente E os outros dois acabam dando um hit na sua torre Eu falei tanto sobre o Lançador E realmente o Executor pode combinar muito bem com o próprio Lançador Como o Bowler pode cuidar muito bem de tropas terrestres Aqueles enxames de tropas terrestres O Executor consegue também, além de ajudar nas tropas terrestres Se você combar ele com o Lançador Como também defender o Lançador contra as tropas aéreas Como, por exemplo, a Horda de Servos Esse combo também é muito durável, muito forte, né? Aguenta muita porrada Por exemplo, pra você ter uma ideia Um combo de Fireball com Zap Ou de Fireball com o Tronco Não vai destruir o Executor e o Lançador Porém, ele é muito vulnerável quanto ao Foguetão Foguetão mata os dois E aí, muito rapidamente O Executor também é uma ótima defesa pra combater Lava Hound O Lava Hound vai estar na torre E ele sozinho consegue destruir o Lava Hound E destruir os Lava Pups É óbvio, se nada o deter antes O perigo é o Mineiro Uma outra possibilidade é se defender do cemitério Utilizando o Executor Ele combate sozinho ao cemitério Sem deixar com que a torre tome muito dano Curiosidades do Executor, galera O Executor é muito parecido com o Mineiro E com o Construtor Será que eles têm algum parentesco? O Executor, no Clash Royale É a única tropa que dá dano duas vezes Jogando o seu machado na ida e na volta Se o Executor morrer Enquanto o seu machado está no ar Nesse percurso de ida e volta Ele vai morrer O seu machado vai voltar pro local Onde ele morreu E ele vai dar dano em qualquer tropa Que esteja lá Mesmo após a morte do Executor Isso também acontece se ele for congelado Se o Executor for congelado E o machado estiver no caminho Ele vai dar dano na ida Vai dar dano na volta E vai parar na mão do Executor Então é isso galera Este foi o vídeo falando tudo sobre o Executor Se você curtiu e viu até o final Deixa uma mensagem aqui embaixo Escreve aí Executor Executor Pra eu saber que você viu Beleza? Não esqueça o seguinte galera Comenta aqui embaixo Qual a próxima carta que eu tenho que trazer Nessa série Detalhando tudo a respeito dela Galera Você vai escolher a próxima carta Tamo junto galera Eu vou responder todo mundo Que curtiu e comentou também Escreveu Executor até o final Então tamo junto Espero que vocês compartilhem Pra galera que está começando A jogar E faça com que essa mensagem Chegue ao máximo De número de pessoas Possível Tamo junto galera Se você não é inscrito Se inscreve no canal agora Deixa o seu like Tamo junto Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Amém